Aqui tem uma. Maniologia, página 18. O que é oplomania? Esse não sabe nada. Ótimo. Se o cara não sabe o que é oplomania, já é uma grande coisa. Está relacionado à coleção de armas. Armas. Armas e munições. Só a pessoa que não sabe o que é isso, já é uma grande coisa. Já mostra que não é americano. Exatamente. E aqui nós temos constantes apreensões de armas, arsenais. Isso é... Essa semana teve um. Ah, nos Estados Unidos agora houve uma corrida para as lojas de armas. Foi. Pessoal com medo em função de proibirem a venda, né? É. É. Parece que estão querendo reagir pela primeira vez. Há 50 anos que eu vejo esse negócio, pela primeira vez parece que está reagindo. O Obama lá mexeu na situação, tem gente a favor, já fizer a declaração, para combater a associação do rifle. Vamos ver o que vai dar. Agora, a primeira reação contra a arma nos Estados Unidos que eu vejo. Toda hora acontece. Mas, eu sei disso. Está forte controle. Agora, se você entrar em certos lugares, você vai ver as famílias como é que tem arma. Isso é impressionante. Eu sei disso. E a época do Charleston Heston era pior ainda, que eles colocaram o cara, porque ele estava com muito cartaz em Hollywood, colocaram lá uma estrela para dirigir o processo da associação. Agora, o cara que dirige isso é um gênio doido. O Manhattan Connection, aquele programa, apresentou o cara falando as coisas dele toda essa semana agora. Isso foi ontem. Manhattan Connection. Esse cara é piradão, mas não aparece. Entende? Mas é o que tem a maior cabeça. Ele é que estendeu esse processo da associação. É o maior lobby que tem nos Estados Unidos, é esse aí. Eles defendem com unhas e dentes o processo do usar. O processo mesmo de mega sediador intrafísico. Agora, tem muita coisa de dinheiro atrás disso, por isso que é que eles... Exatamente, mas indústria... Estão pouco ligando de que mata os outros. O processo é o dinheiro, tem que vender a arma, a munição. Armas e munições. Você veja bem, esse rapaz, o negócio que pegou foi isso. Que ele tinha 20 anos, foi, vamos dizer, aprendeu com a mãe a atirar, pegou metralhadora lá, que é uma verdadeira metralhadora, que é um fuzil tipo metralhadora. E mais duas armas, que eram as três armas da mãe. Matou a mãe. 20 crianças, mais sete adultos. Agora, outra coisa. Apenas alguns metros, metros assim, parece que não chega a um quilômetro. Lá no centro da cidade, tem uma associação que faz exposição de arma no Estados Unidos inteiro. O Holopensene, né? Tudo lá dentro, é nessa cidade lá, a town, você está entendendo? Newtown. Então, vocês vejam bem como é que é possível o negócio desse. Isso aí pegou. Chateou o povo. Você está entendendo? Porque o negócio está muito óbvio. Ele está ali, praticamente, na matriz do processo belicista dos Estados Unidos. Agora, o menino de 20 anos. Agora, o menino é uma pirada. Você olha pela foto dele, você vê que parecia ser um pouco microcéfalo, ou qualquer coisa nesse sentido. O que eu tenho visto, Valder, é que eles estão tentando jogar a culpa para a falta de diagnóstico mais adequada. Ou se o psiquiatra, o psicólogo fosse sempre... Estados Unidos é o lugar que tem mais gente presa. Eles vão pôr metade da população na cadeia. Ah, isso é um dos pontos que estão falando justamente. É aquele negócio do psicógrafo. Por que é que os americanos... Se for fazer isso, vai todo mundo... Eles acabaram com o psicógrafo porque começaram a ver que era gente doida demais. E ia acabar com o processo do pentágrafo. Foi o pentágrafo que entrou para acabar com o psicógrafo. O psicograma. Você sabe, o psicograma era o conscienciograma que existia na psicologia. Para estudar o perfil psicológico das pessoas. Então, o que é que se passa? Fizeram o psicograma e uma pessoa andava com a outra. Por exemplo, um líder comercial, industrial, político, líder político. Andava com o cara durante três dias. E ele ia preenchendo os dados do psicograma. Então, sabia se o cara valia a pena ele seguir como líder ou não. Aí, quando começaram a fazer isso, eles viram que a maioria das pessoas, tudo tinha caso de psiquiatra. Que não valia a pena. Por exemplo, se estivesse feito no Brasil, possivelmente o Collor jamais teria sido presidente da república. Agora, os americanos, então, através do pentágrafo, viram aquilo. O que fizeram? Logo depois, na Segunda Guerra, porque foi na Segunda Guerra que eles viram isso. Eles eliminaram o processo. Então, ficou o psicograma e psicógrafo nos dicionários da parte histórica da psicologia. Mas é eliminar, ninguém pode falar nisso, é tabu. Então, veja. Eu conversei com o doutor Aloysio, que foi um dos caras maiores que criaram o psicograma. Era especialista. E ele veio para o Brasil na época do Wolverine. Aí, eles descobriram que era ele. Começaram a perseguir o homem. Acabaram com os livros dele, acabaram com a vida dele. Ele era perseguido de todo jeito. Ele ia lá em casa, conforme o dia no itinerário, conforme o dia no outro itinerário. Sempre olhando para trás, ele tinha já um recalque, sabe, um complexo de perseguição violento por causa do povo. Agora, quem é que estava atrás dele? O povo do Wolverine, na época da Revolução, os americanos, os japoneses, os judeus e a Igreja Católica. Sim, tudo atrás dele. E ele fugindo desse povo todo. Agora, era um dos caras que mais estudou superdotação fora daqui. Antes da Segunda Guerra, ele foi para a Bélgica, em novembro. Então, foi estudar o negócio da psicologia, que o homem já era uma cabeça. Foi lá que eles criaram o centro do processo do psicograma. Ele era professor do assunto. Quando ele veio para o Brasil, pediram para ele fazer de alguns caras. Mas aí, o governo ficou sabendo, foi atrás e acabou com o negócio todo. Tinha um cara que era um político, ele me falou que ele tinha feito o negócio dele e falou que esse cara não é confiável. Era um tal Robertão, quer ver? Já morreu esse cara. Era um político, conhece que era de São Paulo. Robertão. Ele tinha feito o psicograma dele. Agora, outra coisa. Quando ele chegou, o povo não sabia bem o que era aquilo. Ele ficou entusiasmado. Então, a confederação da indústria de São Paulo pediu para ele fazer consciência orgânica para algumas pessoas. Foi o gado que deu. Tudo veio contra ele. Agora, queimaram os livros dele todos. Ele tinha livro. Eu nunca vi um livro dele. O negócio é sério. Eu não sei se ele está vivo. Por isso que eu nunca procurei na internet com o nome dele, nem nada. Eu fico calado só. Porque o homem sofria demais. O povo tudo já estava com uma certa idade. Ele assistia meus cursos, sentava aí. Ninguém sabia quem era. Eu cheguei apresentado a algumas pessoas do Instituto do Rio. Mas era tudo escondido. O plano dele era fazer um centro de estudo de qualidades especiais. Quer dizer, as pessoas superdotadas, etc., de vários tipos. Mas isso ele nunca conseguiu fazer. Agora, estava os japoneses. São cinco turmas atrás dele. Algumas pessoas, por exemplo, queriam anular a vida dele. Então, a igreja católica queria que ele voltasse para a igreja. Porque ele chegou e tem um pé lá dentro, igual o Jaime. Sabe? Entrou lá. Então, eles queriam dar para ir no negócio de bispo, qualquer coisa nesse sentido. E ele, ó, fugindo de todo mundo. Agora, ele tinha medo de ser assassinado. Porque ele via as coisas como é que era. No Brasil, ele não tinha segurança. Agora, ele viveu na Bélgica, a Segunda Guerra, ele passou lá. Viu as coisas tudo de pé. Sabia de tudo. Agora, é uma lástima, não é isso tudo? Um dia, eu acho que a psicologia vai ressuscitar o psicograma. O engraçado é que eu chamava também de psicógrafo. É igual a psicografia. Não, eu tenho uma série de dicionários de psicologia. Tem uma área da psicologia que é a psicometria. Tem muita coisa sendo desenvolvida nisso. O que falta é fazer algo numa coisa só. Uma junção do processo da psicometria. Quer dizer, psicometria, não o que a gente estuda como um fenômeno, né? O pessoal aqui conhece mais, senhor. Mas essa linha que seria o paralelo à conscienciometria. Mas o processo é esse. São os americanos, são os judeus que não querem isso. É. Porque tem muita psicometria, mas está pulverizado. Quer dizer, tem para a qualidade de vida, para a inteligência. Fazer o psicograma de uma porção de líderes judeus e publicar. Não, aquele negócio do... Segredo é a alma do negócio, ninguém sabe quem são eles. É que se gritar, pegar a mão, fica um, né? Claro, um dia nós vamos ver o psicograma funcionando. Aí eles vão ver que tem o consensograma, muitos anos, muito pior do que isso. Ainda sob o massacre na escola dos Estados Unidos da América, a dessoma dessas 20 crianças é considerada acidente de percurso? Estava no lugar errado e na hora errada? Não, não é acidente de percurso, é maco-pk destrutiva. A maco-pk, isso é expressão até que os americanos criaram, que é o processo da psico que funciona, quer dizer, o efeito físico que destrói a pessoa. Então tem muita maco-pk destrutiva. Não é só assim, mas tem aquelas, por exemplo, da pessoa que pega fogo. Alguma coisa que pega fogo, ela morre, carbonizada. Isso tudo também é maco-pk. Outra coisa que tem muito de maco-pk aqui no Brasil é despacho, não manda quem manda, esse povo todo que mata os outros também. Porque tudo tem processo homicida nesse despacho. Então, isso tudo é maco-pk. Deixa eu aproveitar o embalo, professor, posso fazer uma pergunta do DAC? Ali o senhor chama atenção na questão do encapsulamento, fazer uma comparação na alogia com a roupa do bombeiro. Só que eu fiquei um pouco confuso, porque no final você chama atenção para colocar fogo na vida, a questão do autoesforço. O que seria, então, a antipirologia? A antipirologia é o seguinte, você combate o fogo, fogo físico, e aumenta o fogo da inteligência. Então a pessoa fica mais brilhante com o processo. Mas é preciso saber como se defender do fogo. Outra coisa, é aquilo que o povo fala. Eu devia ir para a fossa, como é que você acha? Eu falo assim, olha, perto da fogueira, você tem mais fogo, você esquenta mais, sua cabeça melhora. Então a pirologia combateu o fogo físico para aumentar a imperturbabilidade da pessoa. É esse aí que é o caminho. Agora, para isso, eu preciso de mostrar o que é que existe, o bombeiro, por exemplo, ele entra no fogo e não se queima. A pessoa tem que saber como é que é isso. Na assistência, a mesma coisa é a nossa. Nós temos que usar essa vestimenta para fazer a assistência adequada na baratosfera. Entende? Só para a pessoa pensar tudo isso aqui, eu fiz tudo pequenininho de propósito, é só pensar. Ok. Foz do Iguaçu tem energia. A energia das nossas águas, dos nossos ventos, das nossas matas e animais. A energia de nossa gente, de nossa história, de nossa diversidade. Dia e noite, Foz é energia. A escolha ideal para materializar uma iniciativa pioneira no planeta. Uma comunidade voltada à pesquisa da consciência de modo integral, considerando as bioenergias, as vidas anteriores, as múltiplas dimensões e seus diversos veículos de manifestações, além do corpo físico. Estamos falando da conscienciologia, ciência proposta pelo pesquisador independente, autor e professor, Valdo Vieira. Uma abordagem que conquistou reconhecimento internacional, trazendo a consciência ao universo científico, na condição desafiadora de observador e, ao mesmo tempo, objeto das experiências. Assim, surgiu o embrião da futura comunidade permanente de pesquisadores da consciência, o CEAEC, Centro de Altos Estudos da Conscienciologia, fundado em 1995 na região do Tamanduazinho. Hoje, aquela área recebe oficialmente em Foz o nome de Cognópolis, o bairro do conhecimento, e recebe conscienciólogos de várias partes do mundo. Um grande polo atrator de intermissivistas, aqueles que estudaram em cursos especializados para cumprir as programações de vida com que se comprometeram antes de seu nascimento nesta dimensão física. O CEAEC foi o primeiro e continua sendo o mais importante complexo de pesquisa na Cognópolis de Foz do Iguaçu. Ele abriga a Holoteca, com centenas de milhares de livros e artefatos do saber. O patrimônio científico da Holoteca é oferecido à comunidade de Foz do Iguaçu de maneira pública e gratuita. Também lá se encontra o Holociclo, que reúne os voluntários que se dedicam à linha de produção da Enciclopédia da Conscienciologia, trabalho coordenado pelo professor Valdo Vieira, que já rendeu a publicação de mais de 8 mil páginas. Em 19 de setembro de 2008, a Holoteca ganhou o projeto de sua nova casa das mãos do renomado arquiteto Oscar Niemeyer. Assim, o Mega Centro Cultural Holoteca será construído na Avenida Maria Pubiaki, ao lado do CEAEC. Atualmente, o projeto está em levantamento de recursos para a elaboração do memorial descritivo, o que é necessário para sua aprovação pela Lei Rouadet. No Tertuliarium, diariamente, do meio dia e meia às duas e meia, o professor Valdo Vieira aplica seu curso de longo curso, aberto e sem pré-requisitos a todos os interessados, que podem participar presencialmente ou pela internet. O CEAEC, porém, não é o único complexo ali presente e a Cognópolis continua a crescer. O plano diretor para o bairro é formado por extensa área de preservação ambiental, condomínios residenciais e um centro empresarial e de convenções. O Dissernimentum, que reúne organizações conscienciológicas de voluntariado e empresas de serviços. Muita gente não sabe, mas tudo isso foi e está sendo construído com a força do voluntariado. A Enciclopédia da Conscienciologia e o Mega Centro Cultural Holoteca compõem o eixo central da programação de vida da maioria dos intermissivistas que moram em Foz do Iguaçu. A Cognópolis